Muitos diferenciais aqui na Semi Novos Unidas. Os carros com menos de 3 anos de uso, garantia de 4 meses de caixa de motor e câmbio, olha e muito mais, preço baixo, a Paula vai passar desse Palio completinho. Exatamente, oferta especial, Palio Econyme 1.0 2010 completo, à vista a partir de R$ 21,990 ou R$ 4.000 de entrada e mais 60 parcelas de R$ 585. Não esquece de trazer a tua Semi Novo, ele entra como parte de pagamento, olha só esse Gol. Gol G 4.0 Flex 2010, várias cores. Eu vou ter prato e cinza também. Base com a vista a partir de R$ 19,990 ou R$ 4.000 de entrada e mais 60 parcelas de R$ 479. Gostei, olha, quer o Sandero tem também. Sandero Expressão 1.6 Flex 2010 completo, à vista a partir de R$ 28,390. Olha, várias marcas, vários modelos, financiamento em até 60 vezes. Dá um pulinho aqui na loja, no endereço. Avenida Presidente do Bernardo, 493-3342-1299. Quer acessar o site para conhecer toda a frota? unidaseminovos.com.br Olha, eles trabalham sábados, domingos e feriados. Você não tem desculpa, vem buscar o teu carro aqui na Semi Novas Unidas.